Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu trago aqui no canal a minha mamis Pra fazer um vídeo especial aí, porque estamos perto do dia das mães Então eu quis trazer minha mãe aqui pra fazer uma maquiagem nela Ela tá se achando Gostou, Má, o que você tem a dizer? Azei O que você tá sentindo? Eu me sentindo maravilhosa aqui Tô me sentindo Tô muito feliz E vocês sempre pedem pra eu fazer uma maquiagem numa pele um pouco mais madura, né? Pode falar, cidade má Minha mãe tem 45 anos, então a pele já é diferente da minha pele, por exemplo Na hora de maquiar, é uma pele que precisa de um pouco mais de hidratação Tem um cuidado diferente na hora de maquiar a pele um pouco mais madura E minha mãe, o problema dela, na verdade, não são nem rugas Ela se cuida muito, né? Muito filtro solar, né? Muito solar Ela também cuida bastante, por isso que as manchinhas não são tão escuras Mas é isso Então, ela queria uma make que tivesse um olho um pouquinho mais marcado Mas sem ser exagerado, né, Má? Isso E uma pele jovem O que você tem a dizer, Má? Ai, eu tô me sentindo assim Como se eu tivesse 25 Tô me achando Achei que ficou maravilhoso Tá linda, amei Amei ser maquiada por essa blogueira maravilhosa Que eu amo Que é minha filha no coração Que eu amo demais E tô muito feliz de estar aqui com vocês E se esse vídeo bater Quantos likes? Se esse vídeo bater mil likes, pelo menos A gente vai fazer um vídeo da minha mãe me maquiando Exatamente O que vocês acham? Não se esqueça, então, já vai deixando seu like nesse vídeo Se vocês gostaram aí da proposta E é isso, confiram aí o tutorial Ah, e antes disso, sei que muita gente vai perguntar Perguntam sempre por que você não usa nem isso, Má? Porque é uma opção, né? Então, ela optou por não usar E eu optei por usar Exatamente Simples assim Simples assim Então, confiram aí o tutorial Não, confiram aí a preparação dessa maquiagem Que eu transformei, a minha mamis Vou começar usando esse hidratante soft da Nivea Vai gastar bem a pele do rosto Antes da make Não, não sei se você já queria ver Nem começou, mulher Gente, esse infinitivo Agora eu vou usar esse triozinho da Ruby Rose Pra corrigir sobrancelhas Uso a cor mais clarinha Eu não tô entendendo do que que ela tá rindo Gente, é de timidez, né? Ai, meu Deus, Má Relaxa Oh, meu Deus Olha o que que ela usa Olha o que que ela usa pra hidratar a face É lágrimas Ela chora de rir Gente, é uma pausa que eu não tô entendendo Ela tá tendo um ataque dentro Eu nem comecei a maquiagem Tô chorando Esquece da câmera Meu Deus do céu Agora eu vou usar essa palhetinha de corretivos da Ruby Rose Pra contornar a sobrancelha E também pra neutralizar o tom da pálpebra Eu vou usar esse aqui, ó Tem quase mais nada aqui Mas é o que eu mais uso Vou usar essa palhetinha da Huda Beauty Pra fazer os olhos E eu começo sempre abaixo da sobrancelha Usando a sombra mais clarinha Agora eu vou usar esse tonzinho de marrom Pra começar a esfumar o côncavo Agora eu vou vir esfumando esse tonzinho de marrom Um pouco mais quente Em toda a pálpebra Agora eu vou aplicar esse lápis preto Da Kindy Siberenice Rente aos cílios superiores Agora eu vou esfumar esse lápis preto Usando um pincelzinho assim de precisão E agora eu vou selar o lápis preto Usando essa sombra preta Da palheta Naked 2 Agora eu vou esfumar esse preto Mais uma vez No cantinho externo Agora eu vou aplicar Essa sombra cintilante Bem no comecinho do olho Pra dar um iluminado No cantinho interno A sombra 05 da Kiko Milano Vou aplicar mais ou menos Até a metade da pálpebra Pra dar um iluminado Agora eu vou aplicar Essa máscara de cílios Que é a Wonder Lash Da Bruna Tavares Agora eu vou colar Os cílios postiços Coloquei um bem levinho Pra não ficar muito chamativo Agora nós vamos para a pele Vou aplicar esse primer Pra poros da Smashbox Porque minha mãe tem bastante Fólio dilatado E também vou passar um pouquinho Desse primer Instamate Da Candice Berenice Porque ele dá Uma suavizada na pele Agora eu vou começar Corrigindo as olheiras Vou usar essa palhetinha Da Ruby Rose de novo Nesse tom aqui Vou dar uma esfumadinha No corretivo Com esse pincel Língua de gato Agora eu vou aplicar A base A gente vai usar Essa aqui Air Power Da Boticário Ela é uma base fluida Tem fator de proteção solar E se dá muito bem Com pele madura Então eu vou aplicar ela E eu vou espalhar Com o pincel Kabuki Calma que não vai escorrer Eu vou dando batidinhas Porque assim A cobertura dela Fica mais uniforme E também cobre mais Só pra dar um acabamento Abaixo dos olhos Eu vou aplicar Um pouquinho desse corretivo De efeito mate Da Tracta Na cor médio Eu vou aplicar ele E depois eu vou espalhar Com uma esponjinha Tá? Bem pouquinho Agora eu vou aplicar Esse pozinho Translúcido Da Mary Kay Nas áreas Onde eu apliquei O corretivo E bem pouquinho No rosto Só pra selar A pele Bem pouquinho Agora eu venho Com essa palhetinha Da Ruby Rose Pra fazer o contorno E o iluminado Do rosto Eu vou começar Usando esse tonzinho Aqui Pra dar uma afinadinha No rosto Bem de leve Só pra dar um contornozinho No rosto Olha como dá diferença Vou passar um pouquinho De contorno também Rente a mandíbula Que se dá uma afinadinha Aqui, ó Agora eu venho Com esse tonzinho Aqui da palheta Aqui ele fica Um rosado Bem bonito No rosto Dá uma corzinha De saúde Na palheta Ele parece ser Marronzinho Mas ele é rosado Tá Então só na maçãzinha Do rosto Dá aquela vida E agora Eu vou aplicar Um pouquinho Desse tom Mais escuro Aqui Rente Aos cílios inferiores Ela que minha mãe Tem muita aflição De passar lápis Então eu vou usar Isso aqui Pra dar um acabamento Embaixo Meu Deus Não deixa passar Olha pra cima Gente Ela não deixa passar Imagina se fosse Um lápis Segura aqui Eu vou ter que segurar Seu olho Agora eu vou aplicar O iluminador Eu gosto muito Desse tonzinho Aqui da palheta Que é o Rose Gold Essa palhetinha É a Infallible Contour Kit Aplico um pouquinho Acima das sobrancelhas Fica bem iluminada Coloca só um pouquinho Aqui Fico aqui No arco do cupido Em cima da boca Que isso aqui Rejuvenesce Fazer um pouquinho De contorno no nariz Só pra não Deser que não fiz Bem de levinho Não precisa Esse nariz É fininho Agora eu vou usar Esse batom Que é o Flávia Da linha Bruna Tavares É um dos meus Batons favoritos Ah, mas antes do batom Eu vou contornar o lábio Com o lápis De boca Da Natura Aquarela Tá Esse aqui É na cor Boca A cor do lápis É boca O nome E tá pronta A make Agora eu vou mostrar pra ela O resultado da maquiagem Que ela não se viu ainda Completa Assim Entra aí Olha esse iluminado Olha pra lá Olha esse iluminado Amei Mesmo? Mesmo Estamos com o batom igual Tá se achando Gostou da make As suas lanchinhas Deu pra corrigir bem Sua olheira 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 Tava bem Olha essa pele Tô apaixonada Por essa pele Tô apaixonada Por mim Agora Gostou, mano Tô 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 Sentindo a própria Gisele Ela falou que vai até trocar A foto do Facebook Gente, precisa, né? Precisa de uma homenagem Dessa maquiagem toda, né? Precisa aproveitar, né? Tem que aproveitar Esse glamour Então é isso, gente Essa foi a maquiagem Na minha mãe Ela não para de se admirar Ai, gente Adorei gravar esse vídeo Até que minha mãe Não me deu muito trabalho hoje Não Porque geralmente Quando eu maquio ela Ela tem ataque de riso Ela lacrimeja Ela borra a maquiagem Hoje ela tava comportadinha Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueçam Se esse vídeo bater mil likes A gente vai trazer aqui minha mãe de novo no canal Pra ela me maquiar Não dá um joinha Deixa o seu joinha Então tá bom Um super beijo E até mais Até mais Tchau 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 Tchau